Manny Rego, mulher de Davi do BBB24, grava vídeo comercial ao lado da mãe e irmã. Manny Rego ganhou a simpatia do público e já é seguida por mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. O BBB do lado de fora da casa mais vigiada tem dado muito certo para algumas pessoas. Uma delas é Manny Rego, mulher de Davi Brito do BBB24. Além de atingir a marca de um milhão de seguidores nas redes sociais, feito até maior do que o de alguns participantes do reality, A empreendedora agora comemora seu primeiro comercial. Dona de uma barraca de lanches em Salvador. Ela virou celebridade pela cidade e sua barraca virou ponto turístico. Recebendo visita de pessoas dos mais diversos lugares. Agora, Manny também poderá ser vista ao lado da mãe, Dona Josi, e da irmã, Fabiana Rego, em comerciais. As três irão aparecer contando suas histórias de vida e como a irmã foi peça fundamental na abertura da barraca da mulher de Davi, que já é o maior sucesso em Salvador. Manny compartilhou no Instagram momentos da gravação. Sem dar muito spoiler do que se trata o conteúdo. Mas adiantou que é um especial para o Dia das Mulheres. Comemorado no dia 8 de março. As três irão aparecer contando suas histórias de vida e como a irmã foi peça fundamental na abertura da barraca da mulher de Davi, que já é o maior sucesso em Salvador.